Eu já fiz um vídeo parecido com esse no ano passado, pessoal, mas eu tô fazendo de novo justamente porque mudou muito e também porque é muito divertido. Antigamente, esse aqui era o Top 3, olha só. Mas hoje em dia, o Top 3 tá completamente diferente, gente, e na verdade, tem pessoas com muito mais inscritos do que isso aí. Então, é bem interessante, bora começar logo pelo Top 20. E eu vou ser super sincero sobre as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço, porque assim, às vezes tem vários youtubers grandes, sabe, na plataforma, que a gente não conhece, cara, e tá tudo bem. Não é porque eu não conheço um youtuber que ele é ruim, cara, ou sei lá, qualquer coisa parecida. Na verdade, é muito incrível a quantia de youtubers com, por exemplo, mais de 10 milhões de inscritos que existem. E que a gente nunca sequer ouviu falar deles. Eu só tô falando isso porque eu acho que, sei lá, mano, eu acho que é importante, sabe? Ainda mais que o primeiro canal que eu vou mostrar que tá no Top 20 eu não conheço. Diário da Máfer. É um nicho muito diferente, olha só, que é claro que eu não acompanho, né? Mas Máfer, muito obrigado por estar inscrito aqui no canal, mano, que fofura. Em 19º lugar, pessoal, quem lembra do canal Sem Nome? Ele continua aqui na lista, cara, inscrito no meu canal. Eu imagino que o cara não deva assistir nenhum vídeo, até porque ele só deve falar inglês. Pra quem não lembra, ele viralizou um tempão atrás justamente porque o canal dele era Sem Nome. E ele também fazia algumas coisas bem diferentes. Olha só, ele posta vídeo até hoje em dia, cara, e na verdade ele continua bem bombado. E em cima dele a gente encontra o E-Mine, pior canal de Minecraft de todos. Cara, eu tô gostando bastante dessa fase nova do E-Mine. Ele tá sendo bem criativo nos vídeos. Tipo, fazendo vídeo mais longo, assim, vídeo bem mais trabalhado, o cara tá bem legal. Canal Abelha. O Abelha, eu acho que ele não foca muito no YouTube, né, pessoal? Eu acompanho ele mais no Instagram, na verdade. E ele é muito gente boa, cara, realmente ele merece todo o sucesso que ele tem. Mano, ele tava no show da Americanas com o Felipe Neto, mano, que sonho, hein? Ou pra alguns, pesadelo. Ainda mais que a GK tava lá, né? React Brasil, me conta aí, Moreno. Do que adianta tu ser inscrito no meu canal e também ter um canal de React e nunca reagir a um vídeo meu? Eu vou criar uma campanha aqui, hein, cara? Até botar no trabalho. Quer dizer, agora eu me lembrei, cara, do vídeo do Moreno reagindo a Playboy da Nive. Eu acho que eu mudei de ideia, o cara precisa reagir, não? Fica tranquilo aí. Na lata driver. Se não me engano, esse cara aqui já era inscrito, gente, na época do meu outro vídeo lá. E caramba, eu acho muito aleatório porque é um nicho muito diferente mesmo. Eu sei que ele fazia um conteúdo meio polêmico, assim, dá pra ver pela thumbnail, mas eu nunca acompanhei muito, sabe? Eu acho que eu falei exatamente essa mesma coisa, cara, no outro vídeo. Bom, é isso, tamo junto, hein, mano? A próxima pessoa, mano, eu juro que eu não faço ideia mesmo porque que ela é inscrita no meu canal, tá bom? Eu não sou inscrito no canal dela, eu juro. E não, mano, não acompanha, não conheço, tá? Tigresa VIP. Quem não conhece ela e principalmente é menor de idade, só não pesquisa sobre, tá bom? Quer dizer, agora que eu falei isso, mano, vixi, só finge que não tem nada acontecendo, mano, bora continuar que nada aconteceu. AnimaLima. Eu adoro o canal dela, é de animação, é claro, AnimaLima, né? E é muito divertidinho, gente, recomendo pra vocês. Galen. Eu não conhecia o Galen, será que é o Fallen, só que com G? Esse brother aqui, mano, eu acho que vocês já ouviram falar nele. Eu não sou inscrito nele porque eu acho que o canal dele é meio fraquinho, assim, sabe? Meio ruinzinho. Tô brincando. É que é aquilo. Tem sempre o pessoal que acha que os canais de opiniões não se dão muito bem, que são tretados e tudo mais. E talvez alguns mesmo, tá ligado? Mas é aquela coisa, não é porque ele escolhe a ter uma opinião, cara, que ele escolhe a dar pessoa em si e não quer ser amigo, sabe? Na verdade, é saudável e natural o cara não concordar com tudo. Eu digo, é muito parceiro, cara, ele é muito legal. Inclusive, a gente joga até mesmo RPG juntos toda quarta. Pena que ele é vagabundo, o cara não posta muito vídeo, dá vontade de que a comunidade de opinião faça uma coisa super errada, assim, só pra ele postar um vídeo, tá ligado? Enfim, vamos chegar no top 10, então, cara, com quase 2 milhões de inscritos. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, cara, uma coisa bem rapidinha, porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. Se tu é a menor idade, o cara pode pular e continuar o vídeo, porque é só pra maiorizar a idade, tá bom? Eu tô aqui novamente, pessoal, no modo Crash, eu fiz uma jogada que eu fiquei em choque. E eu quero muito mostrar pra vocês, olha só, eu tava com 443 reais. E eu confesso que nesse dia eu tava meio receoso, cara, em perder meu dinheiro, porque tu sabe muito bem. Blaze não é investimento, pessoal, Blaze é diversão. Tu vai botar teu dinheiro lá realmente pra se divertir. Então eu botei aqui 33 reais. Só que eu percebi que o gráfico realmente tava subindo bastante. Então eu pensei, cara, vou botar os 33 reais aqui, cara, vou tentar multiplicar por, sei lá, mano, 3. Pra virar 100 reais. Entretanto, o gráfico foi subindo, subindo, mano, eu fui confiando. Até que o gráfico já tava em 7,5, cara, e eu tirei. Mas olha só a loucura, um segundo depois, cara, que eu tirei ele crashou. Ou seja, eu ia perder o meu dinheiro, mas isso não aconteceu. Nos 33 reais, cara, se multiplicaram por 7 e viraram 250 conto. Então eu fui embora muito feliz, é claro. Lembrando, mano, a diversão. Então se tu quer se divertir, usa meu código aí, gente, Utopia. Porque tu vai ganhar bastante coisa, como por exemplo, 1000 reais de bônus. E muitas rodadas de graça, e pra te depositar, tem várias opções aqui. E cartão de crédito entra na hora, igual o Pix. Enfim, vamos chegar no top 10, então, cara, com quase 2 milhões de inscritos. Animais da Fazenda. Nossa, mano, um canal super aleatório e com vídeos aqui com mais de 5 milhões de views. Pô, sério, Animais da Fazenda, se tu tá assistindo esse vídeo aqui, mano, comenta, tá, por favor. O melhor mesmo é o banner. Tem um pato, um gato, dois cachorros, não, mais um cachorro ali, mano. Questionamento. Entre esses animais aí, cara, quais que vocês mais se identificam? Claramente, eu sou a ovelha, tá bom? Top 9. O nome do cara é estranho, mas eu acho que ele se chama Nick. Eu não conheço o canal dele, mas obrigadão, mano, por estar inscrito no meu canal, e é isso, beijoca. Top 8, Victor Brasil. Eu também não conheço o cara, mas ele também posta vídeo de Animais na Fazenda, mano, what the fuck? Um ano atrás, 45 milhões de views. Gente, eu acho que eu vou começar a postar vídeo, cara, dele mora fazendo, porque tá rendendo muito mais do que os meus. Quem aí apoia em minha decisão? Próximo vídeo, o cavalo correndo no campo. E olha só, mais um banner pra gente olhar. Agora tem outros animais em outras posições. Quais que vocês mais se identificam aqui? Eu tô em dúvida entre o pato e a ovelha, mas eu acho que eu vou continuar sendo ovelha, sim. Eu tava pensando aqui qual será que é o público que assiste vídeos de Animais em uma Fazenda. Ou são crianças, né, certamente. Ou idosos, tá ligado? Tipo, ah, mano, quero ter um cavalo desses aí no meu campo. Ou veganos. Eu acho que veganos também gostariam de assistir um vídeo assim. Tio-san no top 7 com 2 milhões e meio de inscritos. Caraca, mano, Tio-san da Comunidade da Opinião cresceu horror esgurizada. Salve, Sam. Obviamente não é o Tio-san, mas é o Tio-san. Canal de anime, é isso? Ele é muito gente boa, gente. Eu não acompanho muito o canal dele assim, porque eu não vejo anime, né? Mas a gente troca figurinha e tal. Enfim, eu vou agilizar aqui, gente, o top 6 e o top 5, porque eu não conheço nenhum desses dois canais. Mas olha só que interessante, gente. É o Low e o Canal Incógnita. Os dois têm mais de 2 milhões e meio de inscritos, cara. Meu Deus, vocês são gigantes. Entretanto, chegamos agora no top 4, onde a bolachinha muda. Esse aqui, eu sei que vocês já conhecem, eu acho meio aleatório ele ser inscrito no meu canal. Mas eu já fiz, eu acho que 2, 3 vídeos sobre ele, então é normal, né? Mas continua sendo estranho, não sei. Mr. Brinks. New Suiza e As Papinha Oficial. Ele tem mais de 5 milhões de inscritos, mano. Que legal, é muita gente. Sinceramente, eu não sei se ele viu o último vídeo que eu fiz sobre ele. Mas eu espero que tenha ajudado, sabe? Pelo menos um pouco. O que com certeza, mano, eu acho que ajudou, sabe? Geralmente, quando a gente vai fazer uma vaquinha ou vai fazer uma doação, cara. Qualquer coisa assim relacionada no meu canal, meu público é bem receptivo, sabe? E eu fico muito feliz com isso. Mas enfim, sem mais delongas. Top 3. Agora aqui, a gente tá falando, mano, com os titãs. O cara tem 6,8 milhões de inscritos e o nome do canal é Maneirando. Vou falar pra vocês que de começo, assim, eu não reconheci muito esse canal. Mas aí eu lembrei que eu acho que uns 4 anos atrás, mano, eu acompanhava eles. Ou ele, não sei. E eu meio que senti uma nostalgia, tá ligado? E agora o canal é muito grande. Top 2. Eu admiro muito mesmo esse cara aqui, gente. Ele é muito gente boa e querido. Também gosto do conteúdo que ele faz. Mas enfim, mano, eu admiro muito o cara. Na verdade, eu tô impressionado porque ele já chegou em 7 milhões de inscritos. Eu não achava que ele tinha tanto assim, sabe? Parece que cada vez que eu olho o canal dele, cara, eu dou um F5, assim, sobe 1 milhão de inscritos. Terminando o 2023, o cara vai tá passando Mystery Beast, mano, se duvidar. Eu queria saber quanto que ele tinha na última vez que eu gravei o vídeo, cara. Mas eu acho que ele tinha uns 2 milhões, mais ou menos, eu não sei. E agora ele tá com 7. E é claro, você sabe que eu tô falando do Geleia. Hoje em dia o Geleia não grava só Minecraft, mas também vlogs e outros jogos. E eu fico muito feliz mesmo que ele conseguiu quebrar a bolha do Minecraft, sabe? E agora ele pode fazer o que ele quiser no canal dele. O que é bem legal porque o Geleia é muito criativo, então certamente ele vai achar muitas coisas da hora pra fazer. Mas quem será que é o canal com mais inscritos, gente, que atualmente é inscrito aqui no meu canal? Ele tem 13 milhões de inscritos. Eu duvido muito vocês acertarem, cara, porque é um nicho que eu acho que é um pouquinho diferente. Não tão diferente, mas é um pouquinho diferente. E é também uma pessoa que eu admiro muito. No ano passado a pessoa com mais inscritos aqui no canal, o pessoal, tinha 13 milhões. E agora essa pessoa aqui tem 13 milhões, então eu aumento de tipo 4 vezes, cara, em relação ao tamanho do ano passado. Então pela lógica, confia, né? Lógica. Até o ano que vem alguém com 50 milhões, o cara, tem que se inscrever aqui no canal. Eu acho que não tem nenhum brasileiro com 50 milhões, na verdade. Ou vai ser o Condizila, o Felipe Neto, o Whindersson, tá ligado? Condizila não conta como canal pra mim assim, mas enfim. Esse cara tem 13 milhões de inscritos, eu admiro muito ele não só pelo canal principal, mas pelos outros que ele tem, principalmente pelo canal que ele ensina a crescer no YouTube e também viver na internet. E é claro, mano, eu tô falando do Peter Jordan com o canal em Nerd. Eu acho o trabalho dele muito bem feito e eu sei que ele faz com amor. Até porque ele já é milionário, nível milionário demais. E ainda continua produzindo e trabalhando horrores, sabe? Eu acho que isso significa que realmente ele gosta muito, porque eu acho que ele já poderia ter parado o cara de produzir faz muito tempo. Até porque ele tem problema de saúde e tudo mais. Mas não, mano, o cara é pica. Tamo junto aí, Peter, o dinossauro da internet. E esses pessoal foram os canais com mais inscritos aqui inscritos no meu canal. Será que até no que vem um gigante com 50 milhões de inscritos vai se inscrever aqui? Sinceramente, eu acho muito difícil. Mas só tem um jeito de descobrir, que é daqui um ano a gente descobre. Até a próxima e tchau!